Então, pessoal, vamos falar desse filme que é muito interessante, que é o Dust Boat, ou o Barco, o Inferno do Mar. Vamos dizer assim, eu acabei assistindo uma versão do diretor que tinha mais de três horas, mas isso não é necessário, tá? Não precisa ficar traumatizado com isso. Mas o filme, ele retrata ali, na Segunda Guerra, uns nazistas que acabam ficando, vamos dizer, presos no submarino e tem muito, mas muitas cenas de caustofobia. Então, assim, é realmente um sentimento de, meu Deus, o que vai acontecer, sabe? Eles vão conseguir sobreviver e agora? E é uma história real, sabe? Então, é uma coisa, assim, bem louca mesmo e fica aquela situação do cara ali. Então, é um filme, assim, com um realismo daquela caustofobia e de pensar o que aqueles soldados realmente passavam. É realmente uma coisa super chocante, né? É muito tenso de ser assistido, sabe? Mas, na verdade, é um filme que foi inspirado em alguns fatos reais, ele não é completamente real. Mas, assim como ele, aconteceu isso com outras pessoas, né? Então, é um filme que foi inspirado em alguns fatos reais, ele não é um filme que foi inspirado em alguns fatos reais, ele não é um filme que foi inspirado em alguns fatos reais. Então, é um filme que foi inspirado em alguns fatos reais, ele não é um filme que foi inspirado em alguns fatos reais, ele não é um filme que foi inspirado em alguns fatos reais.